Novas medidas foram tomadas para a melhoria das redes estaduais de ensino no Paraná. A rede do Paraná construiu muito nesse ano. Então foi muito trabalho, bastante desafios para os nossos diretores, mas os resultados foram muito bons. Então o que é a reunião de hoje? É uma conversa sobre o que a gente construiu, mas principalmente como a gente vai olhar até o final do ano. Como que a gente vai gerir o aprendizado dos estudantes até o final do ano. Prorrogação de um mandato para diretores por mais um ano, internet de 20 mega para todas as escolas da rede estadual do Paraná e verba extra para os centros de educação fizeram parte das novidades anunciadas pelo governador nesta terça-feira, dia 3. Tudo isso agrega para que esses alunos possam ficar cada vez mais presentes nessas escolas e acima de tudo possam adquirir mais conhecimento para se transformar em bons cidadãos e acima de tudo se preparar para o mercado de trabalho no futuro.